Hoje tá tudo favorável, no bolso nós tá suave, na mesa já tá meu combo e lá fora, já tá minha nave Essa menina tá chamando a atenção, e quando ela passa gera fruta que amada Olha só que contra o alvo, ela foi tirada, mas deixa o suco pegar, viu você tá no colo Fá, 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 fá